A sala de situação é a carga do fogo de dados atual. Dados atual significa que a mudança de homens de dados é a sala de situação nesse rapor. A situação atual com dados é a quarentena com os fatos de autocarantina. Total caso R. 986 e R. 986. Quarentena significa quarentena obrigatória R. 867 e não é autocarantina R. 1 R. 119. O número de quarentena é a quarentena R. 742 e o município é o município é o município de R. 125. E a situação atual com a autocarantina, a quarentena é a quarentena R. 1 R. 60 pessoas e o município é o município de R. 59. E o número de quarentena é o município de R. 119. D. 590 e o município é o município de R. 102. E o número de quarentena é o município de R. 164 e o município de R. 68 e o município de R. 96. E o número de quarentena é o município de R. 119. Aproveitamos a oportunidade de fazer o apelo para a comunidade, a família e líderes comunitários. Aproveitamos a oportunidade de fazer o apelo para a comunidade, a família e líderes comunitários. Aproveitamos a oportunidade de fazer o apelo para a comunidade, a família e líderes comunitários. Aproveitamos a oportunidade de fazer o apelo para a comunidade, a família e líderes comunitários. Aproveitamos a oportunidade de fazer o apelo para a comunidade, a família e líderes comunitários. Aproveitamos a oportunidade de fazer o apelo para a comunidade, a família e líderes comunitários. Aproveitamos a oportunidade de fazer o apelo para a comunidade, a família e líderes comunitários. Aproveitamos a oportunidade de fazer o apelo para a comunidade, a família e líderes comunitários. Aproveitamos a oportunidade de fazer o apelo para a comunidade, a família e líderes comunitários. Aproveitamos a oportunidade de fazer o apelo para a comunidade, a família e líderes comunitários. Aproveitamos a oportunidade de fazer o apelo para a comunidade, a família e líderes comunitários.